Na manhã desta terça-feira foi preso em flagrante por agentes da empresa de segurança um homem suspeito de estar praticando furtos de fios de cobre nos antigos armazéns das sementes Guerra em Pato Branco. Segundo Rogério Schneider, diretor da empresa de monitoramento de segurança, os furtos foram registrados ao longo de um ano e o prejuízo pode chegar a incrível cifra de um milhão de reais pelo volume do estrago deixado para trás. A estrutura está parada há mais de um ano e foi constantemente invadida por ladrões que levaram ao longo do período dezenas de aparelhos de ar-condicionado, computadores, motores elétricos e centenas de quilos de fios de cobre, encaramentos do sistema de prevenção de incêndio, extintores e dezenas de quilômetros de fios da rede elétrica. Até os transformadores da rede de alta tensão foram levados ou destruídos para a retirada do óleo isolante e peças para a venda no mercado negro. O homem detido nesta manhã foi entregue à polícia militar para as providências cabíveis.